Salve, salve rapaziada Como é que vocês estão? Beleza? É isso mesmo galera Hoje a gente vai buscar a nova nave do Luan Audi A3 Turbo Galera, a gente está indo lá na GTI Garage De buscar essa Audi, certo? Estamos esperando o Luan aqui Temos de passagem para buscar o Luan Esperando esse curno sair Passateira está aí galera Espera Vamos dar um rolezinho Liga a marginal Acelerada naquela passagem do México Estamos esperando aí galera Daqui a pouco o Luan sai aí E vocês vão poder ver aí Essa Audi dele, beleza? Até já, espera aí Olha lá rapaziada, está vindo cara de bicha lá Todo felizinho E aí E aí Do jeito né Mas é isso Vamos lá Vamos buscar a nave? Como é que está o coraçãozinho? Nem dormi mano Dormiu não? Que carro que não vai pegar mesmo? Acho que é uma Audi né mano Uma Audizinha? Uma Audizinha Vamos ver né Então galera Chamo eu para buscar Audi lá Vamos ver né Se for o primeiro cavalo de pau é meu Se for mentira Se eu não puder dar um cavalo de pau com o bagulho nem vou Dá um cavalo de pau com isso aqui ó Não é fácil Isso aqui não dá Não tem freio de mão Não tem freio de mão no bagulho 4x4 Bora Segura aí galera Que eu já volto E aí Luan Chegamos Salve Feliz pra caralho Como está o carro Feliz Olha como nós Chega como está o carro Chama Olha ainda Olha ainda As rodas giram E o motor liga Nossa Quebrou o bagulho Chegou com o bagulho Vamos lá Vamos lá galera Vê essa porra Olha o intercluder do bagulho Bom dia Bom dia Não já chega pra ver o bagulho na real aqui Baixa o som aí Baixa o som porque dá Vamos ver a primeira impressão do dono De ver o carro no cavalete Obrigado Olha o bagulho Vê se está ruim o carro Eu mandei Eu vou daqui a ver São Paulo Vamos ver aí papai Oi gente beleza E aí fi Tranquilo Pô tudo da hora Vamos ver o carro Já está em casa dormindo O cara me faz ir pra cá E atrasa E atrasa ainda Olha a interna Físio Físio Sai galera Olha o carrinho do Luan E uma caixa de problema Você trocava É Quando sai correndo Quando sai correndo Falando E aí galera Você vai fazer isso comigo Se eu for de prédio Ah termina Eu mexo com marcos e caneta Olha lá Olha os probleminhas O que é isso aí A tampa A capa Solta a tampa Aí caralho Orra mano Orra GTI garage galera Pode vir encostar Que aqui tem tudo Fim Quer dizer acabar com a vida Olha os miau Tem até gato aqui Se quiser levar também Os velhos Isso aqui é a casa do velho Seis Olha lá Vamos ver aqui dentro O banco patata Só que eu tenho as pernas Curta Aí galera A gente tá zero Já voltamos galera Com mais impressões Aí galera Primeiro rolezinho Pera aí que eu biquei Arruma retrovisora aí Ah o cara já chega mandando Não não É já comprou né mano Cinco mil real Tá isso aí O cara paga cinco mil no carro Né Wenda Tá reclamando Olha Eita porra Achei que acendeu a luz Do Acendeu a luz Ele cabaço Defectado Cadê meu encosto de braço Eu tô assistindo foto O encosto de braço Tá no céu O encosto de braço Eu achei o outro É os bala do dente Mano Você paga cinco mil no carro Isso aqui é o que mano Porra Vai ser foder Olha que cheiro de áudio É típico né Vai pode Tem esquerda Vamos gastar a primeira Quer ver o trânsito Um só Cabaço detectado Vai apita carro Meu Deus É estranho É estranho mesmo né Estranho Essa alinhada viu moço Só pra andar reto Aqui ó Não agora é detalhe do dono Ô patrão Caralho Eu achei que eu só ia pegar E andar Fala aí Não Quanto pagou no carro Cinco mil real Quem quer pegar e andar E quer o que Não mano Tá louco mano Quer garantia viu Garantia de tudo Garantia de tudo Ele quer Não é só motor e câmbio Não A bolsinha que comeu Tem que agradecer Que tá andando Não é então Ainda tá andando Já tá no louco Pegou uma cor bonita Né Olha minha coluna Ele tá evitando Ele tá evitando De me ensinar macho Mano Xinguem ele que é macho O de segunda daqui Até o bagulho Nossa Mano Tá aceleradinha aí Mano Pra que que você tá gelado Não gelado Tá eu aqui O cara quer comprar Auditubo e eu vou acelerar Porque eu Tá frio Não Oscar Mano Você tá fodido Agora na Na Arton Senna Vou comer seu Com areia É aqui Né Isso aqui é Escape Turbina Coletor Remato Ponga Não é que essa turbina É de pirulita Né Se a turbina foi de doação aí O cara que vem no algodão doce sabe Prendendo na rua Então O chaveirinho você pegou ali no encontro É É Mais confortável que golfe Eu fiz o filho da fuga Não Não O golfe esquece Por que que ele gosta de mim com a trice Não Porque nós não gostamos Nossa senhora Como é que eu vou para a praia? Você vai para a praia de sunga, o que você quiser. Olha, meu deus. Olha os coxinhos, vai estourar os coxinhos. Vai querer garantir os coxinhos. Olha, é muito ruim essa viagem aqui. Não, ruim é o cara que está andando. Desculpa falar, mas você é um cabaço de pera. Por que você parou aqui, mano? Por que você parou no meio da rua, só para saber? Do nada, sim. Ah, você quer que eu vá filmar? Vai acabar no meio da rua. Deixa eu sair. Você tem que subir o carro lá de novo? Não, sobe. Tem, tem. Tem, você tem que subir o carro lá de novo, mano. Vai, vai, sobe o carro lá. Ele não sabe dar ré, senhor. Eu sou da NMK3. Ah, igual o outro? Não, não. Engatei a cesta. Meu deus. Olha o carro aí, olha o carro aí. Aí, galera, nova aquisição do nosso amigo Luan. A gente está bonito. Tem que dar um talentinho, né? Como todo carro usado. Êêêê! Só para sair no vídeo, né? É, está na mão do Luan agora, né? Vamos ver. Aqui vai dar ré agora. O Agela Nos avisa normal Falta gasolina Pastilha Gasolina e pastilha Não tem freio e nem gasolina Não tem freio, não tem gasolina Não tem carro na verdade O aviso que ele dá também Aquele aviso que ele vai aparecer assim Com exclamação é do freio também Caralho apagou Você tava com o freio de mão puxado? Não Não, eu acho que não era Sai daí, Lu Suba o que eu fiz na minha frente Sai daí, sai daí Sai daí Ô, Bré Oi Eu coloquei uma arma na cabeça dele Mas você vai comprar isso? Caralho Sai daí, maluco Sai daí Não, põe isso outro dia Filma direito, mano Porra, como você é burro Tomando um cu Vamos ver alguém que dirige, né, mano Vai moer o carro não, filha da puta Que arrombado do caralho Primeiro cavalo de pau, falei que era de quem? E teve cavalo de pau? Se liga, mano Então, o primeiro é de quem? Primeiro vai ser meu Ó, tá gostoso o carro de andar, hein, mano Olha as impressões do carro do Luan Santana Vamos ver como é que sai de primeira? Como é que tá o coraçãozinho, hein, filho? Para, caralho Filho da puta E aí, cavalo de pau, não é? E o ovo Hã? Não, não, não mete o louco, não Vou te dar um boi, vai Dessa vez, na costura Uma turbina aqui, mano Não tem, né Tá gostosinho de andar, hein, mano Você como cameramen é um bosta, mano Ixi, tá saindo tudo aqui, chefe Eu sou ruim de câmera, mas você, meu irmão Tá saindo tudo aqui, chefe Relaxa Para, porra Desgraçado, mano Mói o carro dos outros, tá arrombado Você que estreia carro, caralho Você não quer testar, testa e drive? Se quebrar, não já devolve, mano Já pagou os 5 mil? Não pagou, mano, então Ô, buceta Para de moer meu carro, desgraça Vamos fazer testa e drive, irmão? Isso é cheiro de que? De embreagem ou de... De pneu, caralho Você não conhece cheiro nem de pneu E que é de sedão de carro Ó, como é que não raspa uma frente, ó Entendeu? Entendeu ou não? Agora eu aprendi É isso aí, galera Fiquem atentos E aí, aprendeu como é que faz testa e drive No carro do amigo? Tem que tentar pro Luan Se ele aprendeu, hein? Caralho Tá arrombado, destruiu o meu carro, mano Destruiu o meu... Se quebra, já deixa aí, né, não? Se quebra, já deixa aí Tem que aproveitar Não tava na garantia do teste? Ah, garantia da esquina Então, fomos na... Ele deu sorte Deu sorte ainda Isso aí, galera Valeu aí pelo vídeo Fiquem atentos aí Parabéns ao Luan pelo carro Carro da hora Ó, parabéns a trincada aqui, mano Ali, ó Caralho, tá trincado mesmo Nem eu fiz aí Tem garantia, não Valeu, galera É nóis Parabéns, Luan Bonito o carro, irmão E faz o borrachão da hora Forte abraço Galera, chegou a melhor hora, né? Paga o cara e entrega a chave A chave já entregou, né? Aí, ó 5 mil na mão Pagou 5 mil no carro E quer o quê? Quer garantia ainda Quer garantia Quer que desde zero Quer que seja em dia Pintura 100% Banco 100% Roda, pneu, suspensão Motor e câmbio Garantia de 6 meses Estendida Por 5 mil O que mais eu quero? Por 5 mil? Por 5 mil Cara, até, ó Quer vender pra mim? Por 5 mil tá bom 5 mil, tá bom Sem contar, hein? Não contou ainda Porque ele tá na confiança É isso aí, gente Valeu, boa sorte aí, ó Você quer ter dor de cabeça? Compre uma 3 Se você quiser ter dor de cabeça Ao dobro Compre uma 3 e um MK3 Na mão de quem? Na mão do Edo E o pior, hein? Nem dor de cabeça dobrada É triplicada, ó Tem um bike filha ali guardada Em casa ainda Nossa, Maria Esse gosta de sentar na giromba, viu? Isso aí se fodeu, cara E chama quem pra fazer o test drive? Doente, então Quem vos fala? Valeu, galera Forte abraço Valeu Valeu